Realizada em Manhoaçu com muito sucesso, a segunda Fertesse, Feira Regional de Tecnologia, Inovação e Robótica Educacional. Desta vez o evento aconteceu no Complexo Boston City, com uma enorme participação das escolas públicas da nossa região. Converso neste momento com os representantes da Escola Estadual Antônio Silva Rocha, em Vila Nova, Alessandra Dutra e também com Moisés Verli. Teve muito trabalho, empenharam bastante e mostraram que são capazes de produzir algo diferente, inovador. Está sendo muito proveitoso, muito bom. Alessandra, e para os alunos aqui é importante, porque é uma forma também deles expressarem aquele conhecimento que eles obtiveram. Com certeza, aqui eles têm um momento exclusivo de mostrar as habilidades que eles têm, como desenvolver, a forma que foi feita, o desenvolvimento no decorrer de todo o projeto. É um novo momento para as escolas, esta realização de feiras e eventos que incentivam o pensar e trabalhar em equipe. Com certeza, graças a Deus nós estamos com esta feira aqui demonstrando a qualidade da escola pública em Minas Gerais, principalmente na nossa superintendência regional de Manhã Sul. E esse conhecimento, Tomás, ele sai além da sala de aula, o conhecimento além da sala de aula, demonstrando para os alunos que eles são capazes, e o futuro está aqui na tecnologia e na ciência. Através desses trabalhos, nós estamos despertando nos nossos jovens o interesse pela robótica e pela era digital, capacitando esses jovens justamente para o mercado de trabalho. Um dos projetos apresentados na feira, inclusive voltados para a inclusão, foi o projeto Fliperama Interativo, apresentado por alunos da escola estadual Herotildes Ubner Borges, que é do distrito de Ocidente, em Mutum. A diretora Fernanda Clementina, ela que fala da participação desses alunos nesta segunda-feira tecnológica. É com grande satisfação que a escola Herotildes sai da cidade de Mutum, que é bem distante, vem participar aqui da segunda Fertesse, que traz muitas oportunidades para os nossos alunos de enriquecimento, de aprendizagem, de troca de experiência e de serviço também, os seus talentos. Então é muito importante essa feira e ela tem trazido muitos benefícios para os nossos alunos. O aluno Vinícius Antônio diz... Primeiramente, o nosso projeto visava incluir as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, por exemplo, pessoas com deficiência visual. Então o nosso jogo é feito voltado para essas pessoas. Então essas pessoas que possuem esse tipo de deficiência, que não conseguem enxergar, elas vão conseguir jogar e se divertir como qualquer outra pessoa. E também, pensando nas pessoas que possuem deficiência auditiva, fizemos um show do milhão com as perguntas narradas por Libra. Fica ao lado um intérprete de Libra que ele narra a questão. Assim também como dá as alternativas. E de acordo com a resposta, a pessoa vai conseguir responder de maneiras corretas.